Fala jovens, renda variável, então quando a gente fala de renda variável a gente basicamente fala sobre a bolsa de valores mas o teu pai fala que isso é muito complicado, o teu primo já perdeu dinheiro nisso e ninguém sabe o que é a bolsa de valores ao certo e eu vou dar uma explicação aqui para vocês bem prática, bem funcional você quer começar um negócio e um empreendimento, você quer montar um mercadinho aí na sua vila, aí no seu bairro então a primeira coisa que você vai precisar é abrir uma empresa, abrir um CNPJ, alugar um ponto então você alugou um ponto, vamos comparar com alugar um ponto, você abrir uma conta numa corretora você só pode comprar ativos na bolsa de valores através de uma corretora de valores, é assim que funciona então, lá para o seu mercadinho você vai começar a procurar fornecedores então o cara que vai te vender aquele refrigerante preto, o cara que vai te vender carne, o cara que vai te fornecer pão o cara que vai te fornecer o tomate, o cara que vai te fornecer a cebola, você vai precisar de fornecedores e esses fornecedores são as empresas que a gente tem dentro da bolsa de valores então, como é que vai funcionar no seu mercadinho? você vai precisar ir lá e comprar esses produtos e expor ali no seu mercadinho e esperar que algum cliente chegue, seja atraído por aquele dali esteja tendo a necessidade daquele produto naquele momento e compre de você então, na bolsa de valores você vai comprar o ativo, você vai comprar aquele banco, aquela empresa de saneamento aquela empresa de energia elétrica, aquela empresa de papel e celulose, aquela empresa de educação aquela empresa de varejo, são várias empresas assim como você pode ter vários produtos no seu mercadinho você pode ter 30, 40, 50, 100 produtos no seu mercadinho, beleza você pode ter 10, 20, 30 ativos diferentes na sua carteira de investimento se você quiser ter aí, são quase 500 empresas na bolsa mais BDR, mais título, mais fundo de investimento, mais fundo imobiliário então você pode ter uma carteira diversificada do jeito que você quiser e o seu cliente vai vir e vai comprar o seu ativo na bolsa de valores você vai estipular o seu preço e colocar a venda e algum cliente de outra corretora que esteja interessada, outra corretora até a sua outro CPF ou outro CNPJ vai vir e vai comprar de você e você vai fazer a venda e no final que você fez a venda, você teve lucro você vai ter os custos com aluguel, com o seu mercadinho aberto com impostos que você tem que pagar sobre o lucro que você teve a mesma coisa na bolsa de valores você vai ter um imposto para swing trade, você vai ter um imposto para day trade você vai ter um imposto para fundo imobiliários e você vai pagar aquilo então, pense em começar a investir na bolsa de valores como um empreendedorismo como um negócio que vocês estão abrindo qualquer negócio visa o lucro e é isso que vocês tem que visar também então, você comprou os ativos num dia você vendeu os ativos daqui dois dias, daqui três dias, daqui uma semana aí aquele ativo acabou, você comprou mais e você vai negociando e você vai colocando o lucro do bolso virou o mês, você paga os impostos tem o custo, eu uso corretora sem taxas, recomendo vocês também mas tem uma taxinha bem pequenininha da B3 aí vai ter o custo dos seus impostos eu uso o Velotex para calcular minhas taxas, para calcular minha DARF então, são custos do seu negócio e tudo mais ah, eu vou precisar do mínimo, o que é o mínimo? abrir uma conta numa corretora ter um celular ou um computador com acesso à internet fazer essas transações e tudo mais então, começar a investir na bolsa de valores é como abrir um mercadinho é como vocês começarem o seu próprio empreendimento tenham isso em mente beleza? então é isso aí, valeu! valeu!